Olá pessoal, boa tarde a todo mundo, né Altair? Oi pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, né? É isso. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É sim, hoje... Aí pessoal, esse aqui é meio que uma continuação do vídeo que a gente fez ontem, foi Altair? Foi, que a gente foi lá nos terrenos ontem, né? Aí nós tirou as macaxeiras. Foi. Na verdade, não, ontem não. Não, foi hoje no caso. É, hoje mesmo o caso, que hoje a conta... Não sei, isso, foi hoje mesmo, aqui já é de casa, né? É, pessoal. Eu resolvi fazer o bolo logo agora de tardezinha, que já ficava pro café da manhã. A fazer o que, tá? A receita... É, a receita do bolo de macaxeira e tal disso, né? É, aqui já tá a macaxeira, né? É. Aí eu vou cortar logo ela assim, pra poder se cascar. É, pessoal. A gente foi lá, colher as macaxeiras, não foi? Foi. Já pensando no bolo e mente pra fazer. Isso. Aí o vídeo saiu um dia atrás, foi o vídeo que a gente fez o passeio e mostrou lá o terreno, né? Foi. E aqui é a macaxeira. Aí isso aqui, pessoal, meio que com continuação, preparando o bolo de macaxeira, né? Foi. Aí eu vou descascar, né? A macaxeira logo. Precisa cozinhar a macaxeira, tá? Não, vai ser a macaxeira crua mesmo. Entendi. Essa não sai assim. Tem uns que sabem bem facilzinho a casca, né? Aqui é tardezinha, pessoal, agora. Olha como é que tá aqui. É, tem que olhar direitinho aí tudo. Será que essa sai boninha? Vamos ver. Será que essa sai boninha? Vamos ver. Olha aí. Pronto, minha gente. Aqui, Natália já lavou ele. Já tá lavadinha, né? A macaxeira. Gente, já lavou. Agora vou cortar os pedacinhos pra colher ele no ficador, né? É. Cortar os pedacinhos. É. Pra pôr no litificador. É. Mas aquela faca que tu tava? Tu acha que... É, vai dar uma lavada nela, não? Vai sair até bobeira. Não, se quiser, acho que já foi. Ou não, ela é molinha. Não, não. Acho que não quebra não. Ele fica doa assim, não, né? Uhum. Moe até coco, né? Moe com oito, né? Aqui, gente. Oi? Moe com oito. É. Tá bom assim. Minha gente, eu acho uma delícia o bolo de macaxeira. É eu aqui, tá a massa já. Os ovos. O leite. E assim vai, gente. Eu amo, minha gente, um bolo de macaxeira. É uma delícia, né? Teu pai acha melhor de batata, né? É? É. Eu acho melhor de macaxeira. Às vezes o tal vai sair assim, ó. É. Essas são mais grossas, sabe? Aí o tal sai. Essas são mais fininhas, não tem nada, não. Que são novinhas, né? É. Ó. 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 É. Vou dar mais uma coposinha no vídeo aqui e eu vou a Ajude ela a cortar, né? É. Pronto, é. Vou ajudar ela a cortar, gente, que ela vai ser mais legeira. Pronto, Natália. Lata, que ela tá todo cortadinha, né, mãe? Que nós cortamos. Foi, gente. Cortei, moei aqui, já tem um bocado aqui no picador, vai passar aos poucos. É, vai passar aos poucos, duas vezes mais ou menos. É. Vou colocar aqui um pouquinho de leite só. É. E passar. Massa toda a proteína até já. A massa já está batendo aqui, né? É. É, aqui eu vou quebrar os ovos, que vai terminar onde ficar, vou comer com açúcar. Muito bem, Té. Prontinho para sair a massa da macaxeira já. Hum, são três ovos. Três, vai usar? É. Vai pegar a xícara ali, por favor, aquela xícara branca. Xícara. Dois. Vai, Jô. É. Três. Pronto. Três ovos. Três ovos. Quanto tem manteiga, Tai? Vou colocar três colheres. Muito bem. Acabou o resto da manteiga. Pronto. E... A receita aqui é a chefe do bolo, né? É. A receita com o bolo é para o Natália mesmo, né, Pai? É. Eu gosto. Boa noite aí para todo mundo aí, né? Uhum. Estou olhando aqui para fazer um bolozinho aqui, para amanhã bem cedo, mas... Uma café, né, Pai? Só um cafezinho. É. Bolezinho de batalha mesmo. Já com a macaxeira lá do... Da Rocinha, não foi? Da Rocinha, não foi? Da Rocinha, não foi? Da Rocinha, não foi? É. Está produzindo, já tinha, né? Olha a massa que ele vai vir, Pai. Foi, a massa bem branquinha, não foi, Pai? Vai vir, ó. Olha que dá um bolo gostoso aqui. É. Vou colocar dois tigres de açúcar, Dito. Dois tigres, Natália. E vou bater aí, para ele colocar aí dentro. Muito bem. Pode ir, ó. Apecha aí, Viná. Se você ficar bruxando aqui, eu vou ficar bruxando outras coisas, né? Pronto, né? Tá ouvido. Aí aqui eu coloco... E eu coloco a farinha de frigo, né? É. Mas é pouco a farinha de frigo? É, a farinha de frigo é pouco. É porque a gente bota mais a mandioca, que fica bem gostoso. Verdade, viu? Fica um gostão. É ligadinho a lipida. Isso, gostão, massa. Bom demais, viu? Ai, Deus. Que bem maravilha uma do outro, tá vendo? É, viu? Vocês gostam, pessoal, de bolo de macaxeira? Está belezinho, né? É. Deixa aí nos comentários. Nossa, fica bem, ó. Nossa. Deixa eu pegar a farinha de frigo, né? É. Vai usar quando você chega, né? Eu não sei. Eu vou botar um pouquinho. Sim. Depois eu vou ver. Eu vou botar primeiro uma xícola. É. Se não precisa mais, eu posso, né? Bota. Colou aos poucos. Porque o melhor é ter mais macaxeira, né? É, é verdade. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Vamos colocar mais um pouquinho, vai, Té? Oi? Tá bom, Jair. Tá bom, já? Vou botar o fermento aqui da massa. Já tá ali. Já vai ligar, né? Já vai ligar. É, pode estar ali a pregação no forno. É, tem mais deus, enfim, para dar um pouquinho. É, tem mais deus aqui, tê? É, tem mais. Vamos fazer um pouco, né? Tá bom? É. Toca do foguim, né? E aí, faz tudo aqui. Zola. O bom foi, tem aí? É, está aqui. Pronto, Nath? Pronto, pessoal. Agora tá, é só aguardar ficar pronto, né? É, é só aguardar agora. Isso aí, pessoal. Agora já, já a gente mostra o resultado dele. Né? É isso. Bom, pessoal, aqui já é outro dia, né, mãe? É, aqui já é outro dia, né? Isso, pessoal. Aqui, gente, o bolo. O bolo ficou pronto umas nove horas da noite, não foi? Umas nove horas da noite. Aí, pessoal, a gente não filmou mais. Deixa eu continuar o vídeo em outro dia, não foi? Vou continuar o vídeo. Agora é porque eu vou partir, né? É, pessoal, olha que maravilha, né, mãe? Olha, né, gente, como ficou tão ligadinho, né? Pula aqui de macaxeira, pessoal. Olha, gente, olha. Olha ali, né? É. Ele é bem ligadinho, pessoal, na macaxeira, né? Olha aqui de macaxeira. Tá vendo como é que ele fica, tia? É. Olha aí, pessoal. Olha, gente. Como ele fica fofinho, né, mãe? Você vê pra quê, mãe? Que delícia, né? Pois é, viu, mãe? Vamos colocar um cafézinho aqui, pessoal, que eu e mãe vamos encerrar o vídeo e provando no cafezinho, né, mãe? Minha gente fica aqui, agora eu adoro esse bolo, ó. É, viu? Né? Muito delícia, hein? Uma maravilha, viu, mãe, esse bolo. Ficou uma maravilha. O bolo que eu prefiro, mas é esse. Eu também, é muito bom. O que eu prefiro é meu bolo de mandioca. Tá bom, deixa eu ir, né? Tá bom, já. Tá bom. Quer só pra gente agora? Depois? Parte mais daqui, né? É, depois vai ouvir teu pai, Natália, pra provar, né? Tomar um cafezinho, né? É, pessoal. Tomar um cafezinho agora, que agora é de manhãzinha aqui. Olha aqui, pessoal. Sol nem saiu direito ainda. Vou mostrar pra vocês. O sol nem saiu, pessoal, ainda aqui. É, bem de manhãzinha. Agora eu vou tomar café aqui. Eu vou pra roça agora, arrancar batata, mas pai. Pois é, pessoal. Agora amanhã aqui tá tomando cafezinho de manhã, né? É, você vai tomar também agora? É, vou gravar um pouquinho pra tomar. E aí, mãe, tá bom? Com a roça. Pia, tá uma delícia, né, gente? Fofinho, tá, mãe? Ficou uma delícia, foi? Muito bom. Com certeza, viu, mãe? Um cafezinho, pessoal, com um bolinho desse, é bom demais, né? Um cafezinho de manhã com um bolinho desse é uma delícia, gente. Poxa, com certeza, viu, mãe? Pois é, pessoal. Ué, que maravilha. Aí eu vou dar uma pausa no vídeo, que eu vou comer também. É, já, já a mãe ganhou um pouquinho, provou, né? Uhum. Pronto, gente, agora também tá se provando aqui, né, Victor? Tô provando aqui, mãe, que é uma delícia, viu? Tá gostoso? Muito bom mesmo. Minha gente, não tem como, não tem como ficar gostoso um bolo desse, espia pra aqui, ó. Minha gente, já tá fofinho. Muito bom mesmo. Muito bom. Natália tá 100% aprovado aqui, viu? Natália, Maria, Natália é feito no bolo, viu? Uhum. Uhum. Não é isso? Aí, isso aí, vamos encerrar o vídeo, né? Uhum. Por mim, a gente, o vídeo foi esse, né? Bolinho de macaxeira a gente fez essa noite, a Natália fez, e aí hoje vim provar agora de manhã já, né? Uhum. Aí, isso aí, vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. E um abraço aí a todos vocês, né? Tchau pra todo mundo, né? Tchau pra todo mundo. Um beijo, um abraço, um decoração, e todos fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau.